Música Fatorar uma expressão algébrica é modificar sua forma de soma algébrica pra produto. Gil, cadê a Ju? Ela foi no banheiro, não tá demorando, né? Mas ela não comeu nada, não ia querer. Mas e aí, ela levou a bolsa dela? Lia e Gil já estão sabendo tudo sobre faturação, o vestibular tá chegando. Chega de papo e prestem atenção. É, professora, eu posso ir no banheiro rapidinho? Agora, Lia. É que eu tô com dor de barriga. Silêncio, turma. Vai logo, Lia, e vê se não demora. Música Que susto, Lia. Vem cá, o que que tá rolando, hein? Nada. Por quê? Tem certeza? Ah, tem? Eu tava... doa de barriga. Olha. Ah, tá. E trouxe a bolsa pro banheiro. Lia, é pra trazer o absorvente, né? Vamos pra aula, vai. Não, não, rapidinho, eu quero fazer xixi. Juliana, você vomitou de novo, né? Mia, eu só disse que eu não vantei, cara. Olha esse cheiro, Juliana, fala a verdade. Olha, eu não vou embora. Dá licença, não, 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 não. Dá licença, dá licença. Olha, olha isso. Juliana, isso tá cheio de doce, cara. Você tá comendo e depois tá vomitando. Isso é doença, você tem que se tratar. Mia, última vez, tá? Foi a última vez. Não. Não vai acontecer de novo, acredita em mim. Não foi a última vez. Deixa eu te ajudar. Por favor, fala nada pra ninguém, Lia, por favor, não conta. Cara, eu tenho uma sessão de fotos amanhã, me senti culpada de comer chocolate. Ai, você enfiou o dedo na garganta e vomitou, foi isso? Ju, você nunca teve essas neuras de ser magra, cara. Você nunca quis ser modelo. E eu quero ser modelo. Eu quero trabalhar com moda, mas... Ela tá difícil pra mim, cara. Olha, não dá, vou ter que abrir o jogo pros seus pais. Não. Não. Juliana, eu preciso te ajudar, me deixa te ajudar. Você não vai me ajudar me traindo. Mas traição é não fazer nada, Juliana. Eu te adoro, você é minha melhor amiga. Não dá pra impedir que nada aconteceu pra você não brigar comigo, entendeu? Mia, eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Não fala nada. Por favor, é a última vez. Olha, confia em mim. Dá isso. Não, não, não. Não, por favor. Deixa eu passar, Juliana. Você é ou não é minha amiga, Lia? Prova. Prova. Guarda esse segredo. Por favor. Olha aqui, sai da minha frente. Eu não posso ver você mal, fica quieta. E eu não falo nada pros meus pais, por favor. Não falo nada se você gosta de mim. Não falo nada. Olha só, eu gosto de você, tá? Eu te amo, você é a melhor amiga. Só que se eu não te ajudar agora, Ju, eu posso me arrepender pro resto da minha vida. Você tá entendendo? Eu preciso falar com seus pais, Ju. Se for bulimia, é grave. Gente, dá licença, eu preciso entrar. Ô, Lia. Ô, Lia, pensa bem no que você vai fazer. Isso pode custar nossa amizade. Isso pode custar nossa amizade.